Algum pedido especial à Padroeira nessa visita? Peço a Deus, sabedoria, força e coragem para decidir tudo aquilo que chega à minha mesa para o bem do povo brasileiro. Presidente, então, primeiro 12 de outubro, dia da Rainha Padroeira do Brasil, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o povo brasileiro, em especial para o povo católico, para o nosso telespectador. O Brasil é um país que é um presidente que acredita em Deus, respeita a sua função, defende a família nacional e deve a lealdade ao seu povo. Eu sempre falo, Deus, Pátria, Família. E temos, graças a Deus, uma liberdade religiosa e igualável em nosso país. É um momento de elevar os olhos para o céu, agradecer o que nós temos e pedir a Deus. que nós não devemos enfrentar o socialismo ou o feminismo em nossa parte. O Brasil é um país que escolheste a maioria, para as outras pessoas. Foram para o coração. E os pais napríten do Brasil e thousands para receber não arremiçarem. Por favor, é bom para o coração. Então a chuva apareceram não, tanto a qualquer capital do pessoal, Após Sangu, eu quero parar.